Hoje ela tá louca no fluco se quer se revelar Bebeu whisky com a toaba e pro bonde quer jogar Mas calma aí menina já vai dar tua hora Quero ver tu rebolar por favor não vai embora É que eu me apaixonei nesse teu ebolado Até você sambando me deixa apaixonado E no ritmo do samba e do funk tu mexe A popa essa novinha vai com a bunda tu desce E no ritmo do samba e do funk tu mexe A popa essa novinha vai com a bunda tu desce E a popa essa menina vai com a bunda tu desce Estremece Então joga esse bundão Então joga o popozão Que depois da meia noite tu vai descer até o chão Então joga esse bundão Então joga o popozão As invejosa passa mal Quando ela joga o bundão As invejosa passa mal Quando ela samba então As invejosa passa mal Tá ligado, tá ligado Hoje ela tá louca no fluco se quer se revelar Bebeu uísque com a toaba e pro bonde quer jogar Mas calma aí menina já vai dar tua hora Quero ver tu rebolar Por favor não vai embora Quero ver tu rebolar Por favor não vai embora É que eu me apaixonei Nesse teu rebolado Até você sambando Me deixa apaixonado E no ritmo do samba e do funk tu mexe A popa essa novinha vai com a bunda tu desce E no ritmo do samba e do funk tu mexe A popa essa novinha vai com a bunda tu desce A popa essa novinha vai com a bunda tu desce Estremece Então joga esse bundão Então joga o popozão Que depois da meia noite tu vai descer até o chão Então joga esse bundão Então joga o popozão As invejosa passa mal Quando ela joga o bundão As invejosa passa mal Quando ela samba então As invejosa passa mal Tá ligado, tá ligado O que é que eu vou descer até o chão? É isso aí É isso aí O que é que eu vou descer até o chão?